E hoje vamos fazer um armário para cozinha, para pia, super fácil e rápido com PVC. Vamos começar medindo a largura e o comprimento debaixo da pia. Anotei as medidas. Vamos precisar, isso daí é a sanca de PVC. E também do perfil. Esse daí é o perfil. Vou colar com a cola instantânea. E eu cortei, pessoal, com a serra. Eu não mostrei cortando porque é super rápido, não tem segredo. Um detalhe bem importante, depois que você colou a sanca e o perfil, você vai fazer um corte na diagonal, assim como o meu está ali no cantinho. Tá certo? Que é para que no final do trabalho fique bem encaixado todas as peças. E para fazer a colagem, ali na parte da pia, eu vou usar essa cola de silicone, que é bem forte. E para usar esse aí tem que colocar bastante força. Ou uma... tem um equipamento que coloca aí para ficar mais fácil. Como eu não tinha, eu empurrei com um martelo mesmo. Ali eu já cortei os outros também. E sempre que você vai fazendo, você vai colocando sem colar para ver se está bom. Então, passei a cola instantânea. Gente, ali eu passei a cola instantânea no azulejo porque a minha furadeira ainda não chegou. Mas assim que ela chegar, eu vou passar, eu vou colocar a bucha e o parafuso, tá certo? Que é bem mais segura. Na lateral, como eu já disse, eu colei com a cola instantânea também. Agora, vamos começar a fazer a porta. Que eu vou usar também a cola instantânea e as folhas de PVC. E como a minha pia é pequena, depois eu precisei cortar um pedaço ali do PVC com a serra. Mas foi super rápido. Ali eu lixei para deixar bem lisinho. E agora, vamos começar a estalar as portas. Também é super fácil. Vamos encaixar, pessoal, uma na trás e outra na frente. Ah, pessoal, um detalhe. Vocês estão vendo que a minha sanca e o perfil lá de baixo, eles têm um corte na diagonal dos dois lados, tá certo? Então, depois que encaixamos embaixo, vamos encaixá-la em cima. Também do mesmo jeito. Vamos colocar um na frente e outro atrás. Ah, gente, um detalhe bem importante. Eu não coloquei nenhuma prateleira dentro porque, como eu já disse, eu estou esperando a minha furadeira chegar, tá certo? Mas depois que chegar, eu vou colocar a prateleira dentro, ó. Ah, outro detalhe bem importante. Olha só, vocês estão vendo que o meu perfil e também o meu PVC, eles se unem perfeitamente, pessoal. Então, é bem importante você fazer o corte na diagonal, tá certo? Olha só, ficou bem certinho. Eles vão encaixar 100%, ó, tá vendo? Olha só, dos quatro lados. E foi assim que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E qualquer dúvida, a gente se encontra aqui abaixo nos comentários. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todo o custo e também os materiais que eu utilizei. E agora, eu vou deixar todo o custo e também 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 o custo e